Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, amigos, olá, irmãos, que nos acompanham no nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Neste momento, as reflexões diárias. Sejam todos bem-vindos. Estamos dando continuidade à leitura do livro Palavras de Vida Eterna, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Estamos chegando ao capítulo 132, cujo título é Diante da Providência. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Paulo está na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Digna de registro a observação do apóstolo a Timóteo, sobre a melhor maneira de mostrar-se a Deus. Contrariamente à inquietação de muitos religiosos do mundo que aspiram ao supremo destaque espiritual, o amigo da gentilidade, cuja fé amadurecera em ásperos testemunhos de sofrimento, não recomenda ao discípulo qualquer aquisição de atributos especiais. Não lhe pede entretecer láureas de herói para a cabeça, e nem lhe aconselha a demandar o excelso encontro, alardeando certidões de santidade. Não articula regras a fim de que se sobreponha à presença dos outros, e nem lhe traça penitências ou rituais, tendentes a bajular a paternidade divina. Roga-lhe simplesmente viver de tal modo que possa comparecer diante de Deus na posição de trabalhador de reta consciência, honrado nas obrigações bem cumpridas. Se queres, por tua vez, atingir a esfera superior para compartilhar as alegrias dos que se identificaram com o infinito amor, não te percas em fantasiosa expectativa de imunidade perante a lei. Atende cada dia aos deveres que a vida te prescreveu, leal ao serviço e à paciência, e estejamos convencidos de que a mais alta forma de apresentarmos a providência será sempre a do obreiro honesto, aprovado na tarefa de que foi incumbido, e que nada tenha de que se envergonhar. Então, olha como é bonito esse conselho de Emmanuel para nós, esse esclarecimento que nos liberta para que a gente possa viver uma vida com simplicidade, a partir do nosso entendimento da vida, fazer o melhor dentro das nossas possibilidades, fazer a nossa tarefa com boa vontade, seja no nosso lar, no nosso trabalho, na sociedade, seja na nossa tarefa dentro da casa espírita, que nós possamos exercer com interesse, com boa vontade, com amor ao próximo, com amor à vida, mas sem ilusão de perfeição, que a gente ainda está muito longe de atingir, sem tentar aparentar uma santidade que nós ainda não temos. Um dia todos nós seremos anjos, tem uma musiquinha que nos diz, mas nós estamos nos trabalhando ainda interiormente, moralmente, burilando o nosso ser interior, e se nós fugirmos de quem nós realmente somos, nós nunca vamos atingir essa renovação íntima necessária, essa reforma íntima para a qual nós estamos, nesse momento, enfrentando as provas e expiações dessa encarnação como uma forma de nos transformar, de nos... Nós podemos acessar a esse autodescobrimento, a esse autoamor, a esse autoconhecimento, para que a gente perceba as nossas fragilidades, o nosso potencial, e a gente vá se educando para esse caminho, para esse Cristo, que é o nosso modelo e que é o nosso guia como humanidade, como ser humano nesse planeta. Então, mas não adianta... A evolução não dá saltos. Então, nós precisamos ter paciência conosco mesmo, muitas vezes, quando percebemos que ainda temos determinadas intemperanças, imperfeições, e recomeçar todo dia com o propósito de, nesse dia, fazer um pouco melhor do que foi ontem, para que amanhã eu seja um pouco melhor do que hoje. Então, é isso que procurar ser honesto conosco mesmo, olhar para dentro de nós, fazer aquela variação diária de como nós estamos procedendo diante das situações. Nós nunca podemos nos comparar em relação ao outro, mas em relação a nós mesmos, há algum tempo atrás, antes de conhecermos o Cristo, antes de adentrarmos na doutrina espírita, como é que nós procedíamos? O que nós já podemos mudar das nossas atitudes hoje? E aqui no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, Santo Agostinho falando sobre o mundo de provas e expiações, em 1862, ele diz, o que eu posso falar do mundo de provas e expiações que vocês ainda não sabem, uma vez que basta observar a terra em que habitam. Esses mundos existem porque precisamos resgatar os erros cometidos em encarnações anteriores. A inteligência superior, em um grande número de habitantes, indica que a terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos recém-nascidos da mão do Criador. As qualidades que os espíritos trazem ao nascer é a prova de que já realizaram um certo progresso. Entretanto, os inúmeros vícios que ainda possuem indicam uma grande imperfeição moral. E é por isso que Deus nos colocou em um planeta um pouco pouco evoluído, permitindo que resgatem os erros por meio de um trabalho difícil, enfrentando as misérias da vida, até que tenha um mérito para entrar num mundo mais feliz. Então, este mundo é a nossa escola. E com paciência, com boa vontade, com muito amor, é que nós vamos vencendo os desafios e nos habilitando para estarmos diante do Pai como obreiros honestos. Muito obrigada. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Participe acessando nosso site. Participe acessando nosso site. Participe acessando nossa EC. contange toch